Nesse vídeo vamos pegar 10 cabelos limited grátis aqui no Roblox Vamos ter cabelos femininos e masculinos E sério gente, o último jogo é o melhor de todos E o desafio de hoje é comentar a palavra Flamingo aí nos comentários Todo mundo que comenta essa palavra, eu vou tá dando o coraçãozinho E já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e estamos rumo aos 200 mil inscritos O jogo se chama Raisin Unicorn Este mapa daqui Lembrando, vou deixar os jogos na descrição do vídeo Esse jogo lembra muito o jogo do Patch Simulator X Ele é bem parecido porque basicamente pra gente conseguir o item Que é esse cabelo daqui, olha só que lindo A gente precisa tá desbloqueando o Monster Corn Mansion E pra isso a gente precisa tá evoluindo aqui os patches Então você vai ter que comprar um ovinho aqui, né Você vai fazer o tutorial que é bem simples Inclusive vou até pegar aqui um negocinho pro meu bichinho que tá giro Ele tá morrendo de fome E aí você pode dar comida, pode limpar e cuidar dele pra que ele fique cada vez mais forte Então dê banho, dê comidinha, sempre que ele pedir, tá bom? Você pode cuidar bem dele porque você vai conseguir também bastante frutinhas Que vão ser necessárias pra gente depois ir começar desbloqueando E aí aqui, olha, você pode começar a coletar aqui as frutinhas, tá? Usando o seu pet E a gente pode usar isso pra tá comprando um novo egg patch, tá? Então eu vou tá comprando aqui mais um egg patch porque já consegui desbloquear Você vai vir aqui ó, na Egg Machine e vai tá colocando em comprar Ele custa 20 desses negocinhos, tá bom? Prontinho, já comprei mais um patch E a gente precisa pegar o total de 3 patches Deixa eu ver se eu já consigo pegar mais um, acho que é 20, né? Então, não ó, o próximo agora são 320 Então a gente vai ficar aqui juntando pra conseguir evoluindo Até conseguir derrotar o boss que tá pedindo pra depois vir coletar o seu cabelo Gente, sério, olhem só esse cabelo que coisinha mais fofa, pessoal Eu amei demais E se você quer aprender como conquistar Robux É só você vir no meu perfil e clicar neste link O jogo se chama Stay for UGC O mapa é esse daqui Então, pessoal, dentro deste mapa, clicando na parte do UGC Você consegue conferir todos os itens Mas o item que a gente quer é este cabelo daqui E pra pegar ele, a gente precisa de um total de 8.850 vitórias E pras vitórias, você só precisa finalizar os timers Só que, pessoal, dentro deste mapa, você pode ficar andando aqui tranquilamente Inclusive, você pode até mesmo vir aqui e fazer este obzinho E ele é bem útil, já que quando você finaliza o ob, pessoal Você também consegue tá pegando ali uma pontuação Então, bora lá tá fazendo esse ob pra ver quanto de pontuação eu vou pegar Vamos ver se vai valer a pena Inclusive, já deixa o seu like e se inscreva no canal Estamos rumo aos 200 mil inscritos Pronto, pessoal Assim que você chegar, a gente consegue tá dando o claim Você ganha 9 ali de troféizinhos e também ganha uma pontuação E pra gente acelerar o processo, tem essa roletinha A cada 10 minutinhos, você consegue uma rodada Você pode ganhar timers, presentes ou até mesmo outra rodada na roleta No caso, eu ganhei 100 de timers Inclusive, tava cheio de inscritos logo cedinho aqui comigo Então, me segue aí no Robloquio Pra você também ter chance de aparecer aqui no canal Vai que você cai no servidor que eu tô E esse é o cabelo que você consegue no mapa Olha só que coisa mais linda, gente Vou jogar o clique pro GC O mapa é esse daqui Dentro desse mapa, os ítios ficam bem nessa parte do GC Conseguimos conferir todos eles Tem muitos cabelos, pessoal Tem esse cabelo aqui preto Tem os cabelos femininos também, que é esse daqui Tem os cabelos brancos masculinos e feminino também E tem até mesmo cabelo rosa fora os acessórios Que tem até esse novo que lançou Mas pra todos eles, você só precisa fazer um negócio Ficar clicando na tela Conforme vocês vão clicando, vocês vão ver que vai aparecer essas setinhas E aqui vai começar a aumentar Mas, pessoal, pra você conseguir acelerar esse processo E não precisar ficar aqui clicando na tela durante horas Você pode colocar um autoclique, pessoal Que vai acelerar muito o seu processo E pra acelerar mais ainda A gente tem uns presentinhos Que você consegue a cada 10 minutos Tá abrindo uma dessas caixinhas E também temos até mesmo a roleta Que a cada uma hora você consegue rodar E consegue ganhar pontos, tá? E tem os pets também que ajudam bastante Jogou The Trollhob 2 Esse mapa daqui Pessoal, aqui nesse mapa Se você clicar no Free o GC Você consegue ver o que vai ser necessário A gente precisa chegar no level 100 E tá jogando o jogo por 12 horas Pra tá ganhando esse cabelo super lindo Esse ob, ele tem vários truquezinhos Então você tem que ir aos cuidados Porque ele é tipo um trollzinho e tal Então você tem que ir devagar Pra não se lascar, pessoal O jogo é o Play for GC O mapa é esse daqui Dentro desse mapa, pessoal A gente consegue tá pegando esse cabelo daqui, olha Porque esses dois já acabaram E ele é muito bonitinho Porque ele é de Maria Chiquinha Preto com vermelho E você precisa de 420k Pra você pegar esses timers Tudo que você precisa fazer Fica meia hora dentro do mapa Que você vai conseguir ali Uma quantidade de 5k de pontos Ou também você pode estar rodando essa roleta Que a cada 10 minutinhos Você consegue uma rodada nela Que você também pode conseguir pontos Ou, pessoal Outra forma É agora que tem essa opção dos minigames Se você clicar em Joy Joy Back Vai ficar com esse botão vermelho E a cada 20 segundinhos Inicia um novo minigame E que se você completar esse minigame Você vai conseguir uma quantidade de timers Então eu vou estar mostrando pra vocês Algum desses minigames Que são bem tranquilos E bem divertidos também Que a gente tá fazendo Pelo menos eu gostei bastante E o seu timer não reseta, tá? Enquanto você tá fazendo minigames Então beleza Vamos ver como é que vai ser esse minigame Ai, não Esse jogo não Tá Então vamos ver se eu vou acertar Que não é Então Ih, esse aqui é de sorte Tá Pera aí Vamos tá passando Tem alguns que são mais fáceis E o outro vai ser aqui Quer ver? Nossa, acertei Meu Deus Eu sou uma gênia E você vai ganhar 150 pontos E mais 10 de XP, pessoal E esse, pessoal É o cabelo que você consegue no mapa Olha só que bonitinho que ele é Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau